Uma fábrica de ráfia tem vagas para o setor de tecelagem. É exigido experiência mínima de um ano. São aceitas pessoas maiores de 18 anos, tanto do sexo feminino quanto masculino. Existe vaga para três turnos de trabalho. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 3433 3589 ou encaminhar currículo para o e-mail rh.xanchererafia.ind.br E a Juscelia de Oliveira Melo quer trabalhar como Serviços Gerais. O telefone dela é o 988-834674. E se você tem uma vaga disponível ou está procurando emprego, encaminhe o currículo e as informações para o nosso e-mail. E se você tem uma vaga disponível ou está procurando emprego,